Boa tarde pra você, Deus abençoe, Nossa Senhora proteja você sempre, a sua família, a sua casa, traga o seu coração a paz, a felicidade que a gente tanto procura e que a gente só encontra em Jesus, tá bom? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos, mistérios da alegria. E eu vou rezar nesse momento o primeiro mistério contemplando a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Eu vou rezar esse primeiro mistério com a Luzia, Luzia Barão. A Luzia da cidade de Monte Alto, em São Paulo. Ô, Monte Alto. Oi, Luzia, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Luz. Tudo bem? Eu tô bem, Luzia. Você vai bem, Luzia? Graças a Deus, tudo bem. Ah, que coisa boa. Que Deus abençoe você. Amém. Abençoe todo mundo aí de Monte Alto. Gosto muito de Monte Alto. Olha que beleza. Que Deus abençoe, viu? Amém. Me conta, Luzia, pra quem nós vamos rezar? Padre Juarez, eu vou rezar pra mim, pra toda a minha família, pra minha irmã e pra família dela, pra minhas amigas, pro senhor e pro padre Lúcio. Isso. E pra todos da Rede Vida. Muito obrigado. O pessoal também tá agradecendo você aqui, viu? Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Luzia, que Deus abençoe você sempre, Deus abençoe sua família, todos aí de Monte Alto, viu? Olha, gente, no segundo mistério, nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz, a sua prima Isabel, eu vou rezar agora esse segundo mistério, com a Mercedes. Mercedes Monteiro da Silva, Mercedes é de Taubaté. Mercedes, boa tarde. Boa tarde, Pazares, como vai, Senhor? Tudo bem? Eu vou bem, eu fiquei sabendo que você fez 89 anos no sábado. Parabéns. É, é verdade. Parabéns, Mercedes. Parabéns. Que Deus abençoe você, Mercedes. Amém, Jesus, também. Que bom. Me conta aqui bem, para quem que nós vamos rezar, Mercedes? Eu rezo principalmente e agradecimento do governo da Chara, do meu irmão que me deixou hoje, eu também, no dia 31. Sim. Por todos que nós estamos no meu estado. Eu pedi para o Senhor também. Amém. Por todos os meus filhos, porque Deus abençoe cada um desses, que são os filhos amados, que fazem muito gostos da gente, que são trabalhadores. Pedindo também a minha neta, que vai casar agora dia 13. Isso mesmo. Então, você é Marina e Fernando. Vamos rezar por eles. Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia nos aeus, que glória as nossas ofensas. Assim, por nós, perdão daqueles que tenham ofendido, não nos deixem cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, progai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O é do princípio, agradecendo. Amém. Ô Mercedes, que Deus abençoe sempre você. Mais uma vez, parabéns, viu, pelo seu aniversário, viu? Vou rezar muito por você. No terceiro mistério, gente, no terceiro mistério gozoso, a gente vai contemplar o nascimento de Jesus em Belém. Vou rezar com a Elisângela, Elisângela Silva Andrade, a Elisângela da cidade de Santo André, em São Paulo. Oi, Elisângela, boa tarde. Boa tarde, tarde de oriço, tudo bem? Tudo bem, São? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, viu? Muito obrigado, viu, bem? Ô, Elisângela, pra quem que nós vamos rezar? Eu quero rezar pela vida do meu marido, Fábio, do meu filho, Marcelo. Rezar também pela saúde do meu cachorrinho, que teve um câncer, que tá fazendo quimioterapia. E pedir pela intercessão de São Francisco de Assis, por isso. Amém, amém. Vamos rezar, sim, viu, bem? Vamos rezar, então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Deus abençoe, Elisângela, você Deus abençoe sua família, todos aí, viu bem? Gente, no quarto mistério nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo Vou rezar esse quarto mistério com a Maria Lúcia Maria Lúcia Cardoso Ambrade Maria Lúcia de Manaus, Amazonas Oi Maria Lúcia, boa tarde Boa tarde Padre Juarez, que alegria falar com o senhor, estou muito feliz Que alegria minha Maria Lúcia, estou muito feliz de você estar com a gente aqui na Rede Vida Rezando com a gente aqui Eu queria tanto ter rezado no dia do meu aniversário, dia 24 de fevereiro, não consegui Mas eu estou rezando hoje, está ótimo, estou abençoada hoje Mas ó, 24 de fevereiro, então o ano que vem você vai rezar com a gente Pode ter certeza, viu? Tá bom? Mas me conta aqui Maria Lúcia, para quem nós vamos rezar? Pois é, eu vou rezar pela minha saúde, que eu não ando com a saúde muito boa, faz tempo Mas eu estou lutando Isso mesmo E estou rezando, entregando na mão de Deus e eu vou vencer Isso mesmo E pela minha família, pelo Elto, a Elke, a Ilke, meus netos, Matheus, Gabriel e Franciele, João Pedro, a minha E a minha bisnetinha, Laura, que eu tenho uma bisneta E por todo o meu vizinho, por todos vocês, que eu amo de coração Ai, que eu estou tão feliz Ah, que beleza Mas vamos rezar então assim, olha Assim, Maria Lúcia, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Pode rezar Maria Lúcia, não escuta a televisão, viu? Deixa a televisão baixinha e me escuta só o telefone, tá bom? Bem, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Muito obrigado Maria Lúcia Deus abençoe você Combinado, hein? 24 de fevereiro do ano que vem a gente encontra aqui pra gente rezar junto Deus abençoe, viu? Tá bom? E no quinto mistério gozoso nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo Eu vou rezar com Genésio Genésio Domingues Ferreira Domingues Ferreira O Genésio é de Valparaíso, em São Paulo Oi Genésio, boa tarde Boa tarde, pode ouvir Genésio, seja bem-vindo, quero lhe agradecer, obrigado por estar rezando com a gente aqui, viu? Seja bem-vindo e que Deus abençoe você sempre Amém, obrigado senhor pela minha casa aqui hoje Amém Eu estou perdendo esse programa Oh, que beleza, muito obrigado Genésio Genésio, pra quem nós vamos rezar? Eu vou pedir pela minha saúde, que eu tenho muito nervoso, ansiedade, dores nos nervos e na coluna E pela saúde da minha mulher também Como o nome dela? É, Nair Dona Nair, vamos rezar pra ela assim, então olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Desculpa, 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 porque eu não tinha escutado toda a intenção, viu seu Genésio, desculpa Podemos rezar seu Genésio? Pode, pode sim Vamos rezar, vamos rezar então, só Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Pô nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Genésio, quem rezou com a gente aí? Foi a Nair? Foi a minha esposa, Nair. Deus abençoe, dona Nair, Deus abençoe, Genésio, todos aí da sua casa, viu? Olha, gente, nós vamos rezar a salve, rainha. Agora quero mandar um abraço para Maria Tereza Lins, Maria Tereza Lins da Silva, aqui de São Paulo, está rezando com a gente agora, para a senhora e o seu filho Marquinhos aí, ó. Marquinhos e a senhora que estão aí nos assistindo e rezando conosco. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos rezar assim, olha, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canta, ora, fecha os olhos, olhando o peito, sinta no seu coração.